Olá, tudo bem com você? A proposta de hoje é fazermos esse lindo pano de prato. Você que é iniciante, você que já costura, vai fazer este pano de prato. Olha, ele tem viés, nós trabalhamos aqui com retalhos de meia lua, temos também, olha, a tirinha para pendurar e a tirinha fica bem no meio do pano de prato. Tenho certeza que você vai gostar de fazer e a sua cozinha vai ficar um espetáculo. Vamos para a lista de material? Um pano de prato sem bainha nas laterais. O meu aqui, ele tem 48 por 69. 6 pedacinhos de tecido, eu estou usando tecido tricoline nas medidas de 11 por 11. Um círculo nas medidas de 8 centímetros e meio e o viés industrial. Mais detalhes no nosso site. E vamos então começar com o pano de prato. Lembrando você que o pano de prato, ele não tem a bainha dos lados. O porquê que ele não tem a bainha dos lados? Para que na hora que colocarmos o viés, fique bem retinho e certinho. Então, vamos fazer a curvatura do pano de prato. Vamos juntar as pontas, dobrar, procure juntar bem as pontinhas, porque na hora de cortarmos ficar super certo. Então, olha, tá aqui. Vamos pegar a nossa régua. A minha régua aqui, ela tem esta curvatura e vamos medir. Então, eu vou fazer a curva aqui nos quatro cantos do pano de prato. Aí, você deve estar perguntando, Suzy, eu não tenho essa régua de curvatura. Não tem problema. Você pode usar um círculo que você tenha, como eu tenho esse aqui. Pode ser um pires, o que você desejar. Desde que você coloque nas pontinhas e risque para fazer esta curvatura. Feita essa curvatura, é só cortar. E fica assim. Os dois lados, que são, na verdade, quatro, ficam todos iguaizinhos. Reserve. Então, vamos começar a fazendo a nossa meia lua do nosso pano de prato. Então, vamos pegar o nosso círculo, os nossos tecidinhos, lembrando você que são seis vezes o quadradinho de onze por onze. Vamos colocar o nosso círculo em cima do nosso tecido. Direito com direito, avesso para cima e vamos riscar. Que fica deste jeito aqui. Você vai à máquina, vai passar uma costurinha em cima do seu risco, até chegar juntinho da outra costura. Vai cortar em volta, deixando meio centímetro. vai cortar no meio, desvirar e passar. Que vai ficar igual a estas meias lua aqui. Foram costuradas os círculos, cortadas e passadas. E vamos começar, então, a trabalhar o pano de prato. A primeira coisa é marcarmos aonde vamos colocar o viés. Aqui, olha, tá certinho. Tô usando aqui a minha tábua de corte. E vou marcar doze centímetros desta ponta para cima. E fica deste jeito aqui. O viés. Vamos pegar o viés e vamos cortar na medida. Você vai arrumar o seu viés bem em cima de onde você marcou. E você vai passar uma costurinha na parte de cima. Essa parte de baixo virada para você, você não costura. E vai costurar deste ponto a este, bem na beiradinha. Costurado o nosso viés, olha aqui onde nós fizemos o nosso risco para dar segurança para a gente costurar. Agora, nós vamos colocar a meia lua dentro deste viés. Lembrando você que vamos marcar um centímetro deste lado e também um centímetro deste outro lado. E vamos encaixar a nossa meia lua todos aqui dentro. A partir deste um centímetro. Distribuídos a sua meia lua dentro aqui do viés. Olha como fica. Dobre. Prenda todos com alfinete. E você vai passar uma costurinha deste ponto até o final. Antes de você costurar, verifique se está todo mundo preso. Verifique também essa altura para se está combinando, para não ficar uma mais para lá, outra mais para cá, para ficar certinho igual a esse. Costurado aqui a nossa meia lua, agora nós vamos colocar o segundo viés na parte de cima. Então, onde está aqui o nosso viés, vamos marcar subindo dois centímetros. E aqui nós fizemos o nosso guia. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar o nosso viés, seguindo esta linha. E você vai costurar deste ponto a este e deste a este. E agora vamos dar acabamento ao nosso pano de prato. Primeiramente, começando com a tirinha. A minha aqui já está pronta. E o que eu usei foi o viés. Eu cortei 12 centímetros. Você pode fazer para mais ou para menos. Dobre e costure na beiradinha. E vamos então colocar o viés no pano de prato, junto com a nossa tirinha. Vamos pegar o nosso pano de prato. Ele está aqui no avesso. Vamos pegar o nosso viés. Você vai dobrá-lo desta maneira, esta pontinha. Abra aqui, olha. Deixando bem aberto. Dobre. E vai colocar bem no meio aqui do seu pano de prato. Juntamente com a sua tirinha. Olha, vai ficar a tirinha. O viés aberto. E vai colocar assim. Então, vai ficar tirinha, viés abertinho. E você vai costurar o viés bem certinho. Seguindo a linha aqui do seu pano de prato. E vai costurar. E vai costurar. Dando a volta todinha com o viés pelo seu pano de prato. Até chegar aqui em cima. Costurado todinha a volta do nosso pano de prato. Pelo lado do avesso. Você vai virar para o direito. Vai rebater a costura. Seguindo bem na beiradinha. Dando a volta todinha pelo seu pano de prato. O capricho agora é tudo. E o nosso pano de prato está pronto. Veja bem que graça que fica. E o acabamento então. Fica lindo do lado de fora. E também lindo do lado de dentro. Por quê? Todas as linhas a gente usou as cores. Tanto da canelinha da máquina. Que combine com a cor de baixo. E tanto a linha de cima. Que combine com o tecido de cima. Então o pano de prato. Fica assim. Simples. Porém perfeito. Nas costuras. E principalmente nos acabamentos. Aqui também. Olha. A gente já fez uma costurinha. Para segurar. Esta abertura do viés. E o nosso pano de prato. Fica assim. Olha só. Que lindo que fica. Sua cozinha. Vai ficar. Um encanto. E lembrando você. Que é uma ideia da semaninha. Você pode usar as cores que desejar. E fazer um pano de prato. Diferente. Para cada semana. Vou deixar mais detalhes para você. No nosso site. Dê o seu joinha. Compartilhe este vídeo. Se você ainda não se inscreveu. Se inscreva. E pode deixar aqui nos comentários. Suas dúvidas. Suas ideias. Sugestões. O seu carinho. Um grande beijo. Para você. E até a próxima aula.